Salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha aí gente, mais uma oportunidade, claro né, mais uma oportunidade para a gente fazer o bem. Hoje as nossas gravações estão sendo aqui em casa, no meu local, né, onde eu faço as minhas orações, as minhas preces. Está meio bagunçado aqui ainda, porque a gente está dando uma reformada aqui no local, né, colocamos a tinta da parede e vamos dar uma mexida aqui para ficar mais iluminado o ambiente. E eu estou com eles, Rafael Silva, e aí pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí galera, beleza? Alguém de vocês quer deixar algum recado? Eu vou deixar um recadinho sim, nós estamos aí gente, prestes a chegar no Natal de brinquedos, menos de um mês, hein? E eu peço para vocês, gente, igual nós falamos no outro vídeo, não sei se todo mundo assistiu que está assistindo a gente agora, mas o valor do ano passado em relação a esse ano é outro, tá bom? Então subiu aí um pouquinho os brinquedos, então nós estamos tentando finalizar essa compra aí, tá? Nós já compramos e acredito que mais da metade dos brinquedos, mas ainda falta um pouco. E nós também queremos levar para as crianças, né, um refrigerante, alguma coisa lá para não ser só os brinquedos, né? Então a gente pede aí para vocês, tá o Pix aí, gente? Dá uma força aí, nós agradecemos demais e as crianças também. É, não dá para ir lá com metade dos brinquedos, né? Porque daí uma metade vai ganhar e a outra vai chorar, vai dar uma maior brigueira. Então se a gente não estiver com tudo preparado, a gente não vai conseguir fazer, realizar. Ou a gente está 100% pronto para ir lá, ou não vai, né Rafa? É isso mesmo, tem que estar preparado. Que ainda mais lidar e mexer com criança, né? Não adianta você ir lá agradar uma e a outra depois ficar sem nada, tá? A gente pede encarecidamente aí, mais uma vez, a ajuda de vocês, né? É o que eu falo, né? Aqui a gente não tem inscritos, a gente tem irmãos. E vocês sabem, né? Entendem também a dificuldade de cada um. Mas vocês conseguem aí, de alguma forma, nos ajudar. É o que eu falo, né? Se todo mundo desse um real, cinquenta centavos, todo mundo, a história já era outra, né? Mas a gente tem essa vontade de fazer, de ajudar. A gente também não consegue carregar tudo sozinho nas costas. Então, a gente faz esse apelo mais uma vez aí para vocês. Por favor, gente, nos ajude, né? Gratidão àqueles que já ajudaram. E você que não teve oportunidade ainda, que Deus toque no seu coração. E que você consiga fazer aí uma criança feliz, né? Nesse Natal. Bom, gente, tudo é conexão, tudo é energia. Eu sempre falo isso para vocês. E é através das nossas orações, é através da nossa energia, que a gente consegue, né? Entrar em conexão junto com a espiritualidade, atrair o espírito e ajudar. E cada espírito tem sua história, tem sua dor. E é ali que a gente tenta entender um pouquinho. Não é uma entrevista com espíritos, né? Até porque a gente tem uma dificuldade muito grande em entender pelo Spirit Box. Mas a gente tenta fazer a nossa parte, a nossa prece. A gente tenta ajudar esses irmãos de alguma forma. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Alguns vídeos estão sendo reprisados, porque está tendo muita chuva aqui no Paraná. Às vezes, geralmente, na hora que a gente vai sair à noite, está chovendo. Então, a gente não está conseguindo. Então, mais uma vez, peço desculpa para vocês. E a gente achou hoje o melhor, está realizando aqui, por conta do tempo, tá? Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês vivem com a gente. Espero que vocês fiquem felizes ao ver, né? Um, ao menos um espírito passar, já é uma... Nossa, não tem nem palavras para falar para o espiritual. E o nosso espiritual tem pressa. Esses nossos irmãos estão aqui há bastante tempo e precisam passar. Precisam seguir em frente. Então, vamos tentar auxiliar e ajudar mais uma vez, né? Pedindo a orientação aí dos nossos sábios mentores de luz. Abrimos nossos trabalhos com Deus e Nossa Senhora. Respeitando o processo de cada irmão, da espiritualidade, cada espírito. Pedindo aos bons espíritos, espíritos amigos, guias de luz. Eu pergunto, em quantos irmãos, em quantos espíritos nós estamos aqui agora, nesse momento? Doce espíritos, é isso? Doce. Olha aí, gente, a importância, né? Da gente se doar também à espiritualidade, da gente se doar aos desencarnados. São doze irmãos que estão aqui, que vieram através desse portal que a gente abre, através da oração, e que estão, né, precisando de auxílio e de ajuda. Algum irmão, alguma irmã que queira se comunicar através dos nossos aparelhos? E eu? Qual o seu nome? Cleide, 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 você precisa de ajuda, minha irmã? Preciso de ajuda. Você desencarnou faz bastante tempo? Faz tempo. Faz tempo. Todas as quintas-feiras eu faço reunião aqui nesse lugar, eu faço oração aqui para os desencarnados. Você já participou de alguma, ou é a primeira vez que você está vindo aqui? Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. E acredito que você está vindo aqui, porque você foi atraída, né, pela energia, pelas nossas orações, certo? Amo. E aí, você já reza? Sim, beleza. Você veio para rezar, né? Para rezar. Olha que importante isso, né? O espírito precisa da oração. Faz tempo que você se encontra nesse sofrimento, desencarnou? E você consegue falar para mim o que que foi que te levou ao desencarno? Como que foi que você desencarnou? Amigo. 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 E me diga que ela falou, dói demais, eu sofri. E deu para entender também, né, que ela está chorando. Você está chorando? Por que que você está chorando? Sofrimento, né? Sofrimento, né? Por bem rápido, muito sofrimento. E agora, você consegue me dizer qual foi o motivo do seu desencarno? O que te levou à morte? Por um eles? Por um eles? Quem que? Eles quem que? Você quer dizer para a gente? Quem? Minha filha e o marido e o marido, a sua filha e o marido têm culpa na sua morte? Tem culpa. E por que motivo que a sua filha, por que motivo, né, que o marido dela fizeram isso com você? Por que que eles te mataram? Ela chora muito, né? Você está chorando ainda? Estou chorando, sim. Na verdade, eles queriam te roubar, ficar com o teu dinheiro, seria isso? Isso, e me roubaram. E você foi morta de que forma? Você consegue se recordar? Consegue passar para a gente? Meu genro invadiu a casa e chegou atirando. É isso? É isso? Vou baixar um sim. Você morava sozinha? Sim. Morava. E aqui no espelho, parece para mim, né, um local, uma casa, uma casa mais distante, como se fosse uma chácara ou algo assim. É nesse local que você morava? Sim. Exato. E você tinha dinheiro dentro de casa ou não? Eu guardava o dinheiro lá, né? Era muita quantia de dinheiro que você tinha lá? Entendi. Você falou que ele chegou, seu genro, chegou invadindo. Isso quer dizer o quê? Ele simulou que foi um assalto, é isso? É isso? Você se dava bem com a sua filha? Você se dava bem com os seus erros? É isso? 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 Você não aceitava o casamento deles? Não. Não. E o que te prende aqui? Preciso. Necessidade de contar. Contar o quê? Matinho. Minha morte. Minha morte. Não teve justiça pela sua morte? Não. Não. Justiça não teve. Você consegue pelo menos se perdoar? Não. Sim. Consegue perdoar a sua filha e o marido dela? Sim. Sei lá. Você sabe que para isso, para que você consiga, você tem que perdoar, para que você saia do sofrimento. Ou sei. Então você tem que perdoar. Consegue me dizer se você já conseguiu avistar algum irmão de luz aqui, nesse lugar, nesse exato momento? Nesse exato momento? presente, olha só, né gente o que é o espiritual quando a gente faz as coisas com amor eu sei que para uma mãe é difícil saber que a filha ajudou ali o marido a tirar a própria vida da mãe tirar a tua vida sei que é difícil você enfrentar isso entender isso você queria deixar um recado para sua filha para ela rezar porque ela precisa de luz é isso que eu entendi foi e você também precisa rezar agora com a gente e você também precisa de luz para que você possa sair desse sofrimento e é isso que eu vou fazer agora rezar, pedir bastante para que a madre e os demais irmãos espirituais que estão aqui possa auxiliar e ajudar e te encaminhar para o tratamento espiritual posso concluir isso? posso fazer as orações? pode orar então vamos orar, né gente vamos pedir com muito amor a esses irmãos porque cada um porque cada um tem uma história cada um clara se consiga o seu sofrimento e somente o tratamento espiritual é a cura Jesus é a cura Jesus é amor e Jesus é a cura para esses irmãos Jesus é a cura para o Espírito você que ainda não pediu o seu livro rezas fortes proteção e caminhos abertos aproveite são poucas unidades muitos já foram pedidos e está no fim não perca adquira já o seu por apenas R$ 59,90 com a chave Pix 43991420941 e nesse mesmo número mande um whats com seu nome endereço completo e comprovante toda a arrecadação dos livros será investido no projeto Casa de Maria paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas já viram despedidas e beijos mais sinceros que aeroportos é no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo na UTI você vê um judeu cuidando de um racista um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria ambos recebem os mesmos cuidados um paciente rico na fila de transplantes hepáticos pronto para receber um órgão de um doador pobre são nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas que os universos se cruzam com um propósito e nessa comunhão de destinos nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém a verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes só aparece no momento da dor ou da ameaça real a perda definitiva hospital o local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência essa nossa vida passa rápido não brigue com as pessoas em vão não critique tanto seu corpo não reclame não perca seu sono não deixe que tomem sua paz não deixe de beijar seus amores não se preocupe tanto ame seu deus sua família seus amigos ore por aqueles que você imagina não merecer bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um não se dedique a acumular herança espera-se muito o natal a sexta-feira o outro ano quando tiver dinheiro quando o amor chegar quando você achar que tudo será perfeito na realidade não existe nada perfeito o ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar aqui aproveite e ame mais perdoe mais abrace mais viva mais intensamente e deixe todo o resto na mão de deus bendita é o desejo do meu coração respeitando o processo de cada irmão de cada espírito eu pergunto quantos irmãos quantos espíritos vão conseguir hoje fazer sua transição ir para o hospital para o tratamento espiritual 20 20 irmãos 20 irmãos 20 espíritos a gente fica feliz por isso agradece toda a espiritualidade todos os irmãos de luz que faz parte desse trabalho agradeço a todos que oram junto com a gente torcendo aí para que esses irmãos consigam se conectar no amor maior que é o amor de jesus e a nossa irmãzinha creide ela conseguiu passar está aí a creide ela não conseguiu passar acredito que a creide não conseguiu perdoar a sua filha ainda então a gente fez a nossa parte que é a oração pediu bastante para que essa irmã conseguisse fazer sua transição a gente tem que respeitar também o processo de cada irmão de cada espírito vamos continuar orando vibrando porque uma hora todos os espíritos tem que fazer a sua transição e eu agradeço a todos vocês e ficou com Deus se Deus quiser amanhã a gente está juntos de novo é isso aí pessoal até amanhã falou galera valeu mesmo um abraço para todo mundo até a próxima vai lá curte compartilha e é isso aí valeu gente tchau e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.